Um clipe da sua banda de rock favorita E melhor ainda, Chico, ver uma música sua Que você escreveu ser gravada pelo grupo Fãs da banda Fresno de Porto Alegre conseguiram É, as meninas participaram de uma promoção divulgada pela internet E ontem se encontraram com seus ídolos aqui em São Paulo Essa gritaria tem nome Loco por Fresno sempre O que o Fresno tem demais? Tudo A música, a letra, a simpatia, a carisma, eles têm tudo Fresno Todas elas são completamente apaixonadas E enlouquecidas pelos rapazes da banda gaúcha Que começou a fazer sucesso divulgando videoclipes pela internet Hoje não é nem mais a banda que filma hoje As pessoas, a gente faz um show No dia seguinte tem 50 vídeos desse show Tu pode ver como é que ficou a música Porque o sonho de toda música é conseguir assistir o próprio show Que é impossível, entendeu? E aí tu consegue ver um dia depois Meia hora depois do show tem lá em casa vídeos Aí começa a fazer esse auto-policiamento de crítica construtiva para ti mesmo por causa dos vídeos Fieis ao público da internet Fieis ao público da internet, a Fresno fez um convite às fãs Milhares de vídeos foram enviados de vários lugares do Brasil No final, cinco garotas foram escolhidas para realizar um intenso sonho Tancaram lugar na pateia e pelas luzes do palco Elas são as chamadas Fresnéticas E não cabem em si de tanta felicidade A gente teve a coragem de ir lá e fazer um vírus Quem mandou o cachorrinho? O que o seu cachorrinho fazia? Ele queria chamar minha atenção Mas não conseguia porque eu estava vidralha na promoção O cachorrinho gosta dos rapazes do Fresno? Gosta porque eu vicio ela também Porém, a fã mais feliz de todas é a Raquel Minerinha da cidade de Itaúna Ela venceu uma outra promoção da banda Ela é simplesmente a autora da letra da nova música da Fresno Com direito a videoclipe e tudo mais É para incluir mesmo a fã no trabalho da banda Ela tem a aptidão para escrever Ela tem a aptidão para contracenar com a gente Ela ficou bonita a letra Ficou bem legal Inacreditável ainda Tipo, é de escutar a música Para falar assim Quem foi a grega que fez esse negócio? Ela é muito legal, muito bom mesmo Você sabe cantar a música que a Raquel fez? Como é que é um pedacinho retrato? Como é que é? Não, não, não Eu nunca vou mudar Não vou fugir de tudo Que eu sempre fui ao que eu pego O que eu quero ser O clipe gravado ontem com a participação das Fresnéticas Vai estar na internet dia 10 de dezembro Bom, e acabou o SPTV Pai, 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 pai